salve turma tudo bom com vocês pois é comigo também não mas como diria meu avô é na merda que nasce o champignon hoje eu tô falando dessa live barra vídeo do youtube aproveitando uma hype aí e mostrando como criar um timbre do zero no amplitube 5 hoje vou criar um timbre high game vocês curtirem esse vídeo mostro como criar outros timbres né bom então nessa aula de youtube já deixa o like se inscreve no canal e blá 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 observação se você é daqueles cara que odeia plugin porque ele nunca vai ser igual ao analógico já sai fora porque esse vídeo não é para você esse vídeo é para aqueles que entendem que analógico e digital cooperam para o bem daqueles que produzem então vamos lá para esse vídeo não ficar muito longo bom abrindo o amplitube a gente vai ter esse primeiro kit né simulação de um jc800 bom como eu quero criar um raio game vou tentar acelerar daqui quem sabe eu vou é que nas coleções eu tô a fim de montar um outro com os um modelo do satriani então vou pegar esses testes vm que também é uma simulação de de algum jc e o canal o é bacana bom como eu quero criar um raio game vou botar anos no logo no toco né canal mais pesado que tem bom logo de cara sabe que ele tem um gate aqui né é bacana dele ter esse recurso embora atualmente eu não uso atualmente eu deixo para colocar gate ambiência de lei tudo na mensagem porque eu já tenho alguns preceptos que eu uso e uma coisa que eu vou falar muito aqui eu acho que eu vou acabar me repetindo é que eu gosto de montar os timbres é como falo que eles são mais gordura ou seja deixo muitas vezes sobrar mais médio mais mais brilho que eu tiro na mensagem eu costumava utilizar os equalizadores aqui só que acabava acontecendo isso o time já ficava meio que muito pronta e quando chegava na mim sempre faltava alguma coisa e eu acho muito mais fácil tirar do que a acrescentar algumas coisas na mix nesse caso de timbragem então eu vou deixar o gate desligado e continuando e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Começa a perder meio que definição. Eu costumo fazer uns timbres também que possam muitas vezes usar afinações dropadas. Aqui como está afinação padrão, a maioria dos drives casam bem. Mas muitas vezes você vai pegar guitarras mais... afinações mais baixas e começa a sujar muito. Tá legal esse botãozinho. Não sei se deu pra perceber que meio que ele diminui um pouco o headroom. O que dá um drive mais comprimido, mais... mais aberto. E aí é como se fosse... igual aqui, né? Dois... é como se fossem dois canais... Pra cada outro canal. Só que você sente que um ele é mais comprimido, o outro é mais... Mais ardido. Basicamente isso aqui. Primeiro, o passo, né? É como... Trabalhar nele é meio que como trabalhar com amplificadores reais, né? Primeiro a gente escolhe o... O timbre ideal do cabeçote. E vamos mudando... De cor do processo, né? Depois conforme eu for acrescentando... Pedais... Alguns hacks... Eu volto a mexer aqui pra... Dar aquele ajuste fino. Mas a princípio... Pra uma base já tá... Ideal. Próximo passo... Vou mexer aqui no... No ampli dele. Pra esse vídeo não ficar muito longo... E como eu gosto sempre de fazer... É tentar sempre usar o ampli do próprio combo. Por quê? Porque senão eu fico muito viciado. Por exemplo, tem um... Uma caixa... Mesa bug aqui... Que se eu pudesse eu usava ele em todos. Só que aí... Meio que... Embora fique diferente... Mas corre risco de... De todos os timbres parecerem meio iguais. Como a gente tem opção de mais caixa... Vale a pena tentar utilizar outras... Antes de ir pra... Pras preferidas. Bom, e aqui eu queria fazer uma... Um desabafo de tristeza com a IK Multimídia. Que do Amplitube 4 pro 5... Eles tiraram uma combinação que eles tinham de um... SM57 duplo. Que eu achava ele... Fantástico. Porque como eu costumo utilizar... Eu costumo utilizar o microfone dinâmico... Como chamar... Como eu costumo chamar de... Microfone de chão. Ou seja... Um falante mais embaixo pra tentar... Pegar mais ambiência... Sem sobrar muito... Sem captar muito grave... Que um condenser... Pegaria... Só pra ver a diferença... Vamos entrar agora aqui no que é o... O grande lance do Amplitube 5... Que é... Esse... VR... Que aqui é a tecnologia... Que se vocês procurarem no vídeo... Vocês veem que foi... Que é o Impulse Response... Ele foi... Praticamente impresso... Tem um microfonezinho lá com o robô... Captando todas essas regiões... E tem tudo isso pra mexer do posicionamento... Impressionamento, né... Música... 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 Maravilha, isso aqui já ficou bom Vamos dar uma olhada agora no segundo microfone Microfone também eu costumo testar vários Geralmente esse aqui eu costumo usar mais o 57 mesmo Mas eu testo alguns outros dinâmicos A ordem que eu uso é sempre esse, um dinâmico Como microfone chão E algum condenser ou fita Nesse microfone Aqui eu vou colocar direto o 414 Que é um que eu uso pra caramba, eu gosto Do jeito que ele cata E esse aqui eu tendo a deixar ele mais Pra perto da boca mesmo Interessante também que se vocês verem Aqui ele mostra meio que a região que vai pegar também dos outros falantes Você vê se eu jogar pra cá Você vê que ele apaga os dois Porque ele praticamente não tá Captando que sai desse Se eu voltar pra cá Ele começa a pegar Porque isso é interessante Porque agora é um outro passo que eu faço muito No Amplitube que é mexer nos falantes Eu costumo fazer o que? Manter os falantes que eu toco o microfone na frente Os originais da caixa E trocar esses outros cruzados Uso bastante isso aqui Porque é o falante que eu tenho na minha landscape Vamos dar uma olhada nesse Acho que eu vou usar esse CVH É mais interessante Outra coisa que eu costumo não fazer Eu recomendo vocês não fazer Embora dê pra pirar nisso É utilizar Um falante de cada Porque é muita opção Só que meio que você Você ficar com o timbre Meio maluco, né? Tipo, se você for montar ele de novo É quase impossível Eu uso esse padrão sempre De cruzar os falantes Como aquele lugar que eu falei Eu tento manter dois originais da caixa E mudar os outros Porque também se mudar todos os falantes De uma caixa Pega outra caixa então Outra coisa que eu comecei a fazer muito É no Amplitube É utilizar a sala com menos ambiência possível Mas que agora eles tem essa ambiência de banheiro, né? Aí Eu costumo não utilizar ela Porque na hora da mix É aquele lance que eu falei Muitas vezes vem sobrando uma ambiência Que a gente tenta tirar E não consegue E como já tem uns presets Bom pra montar Salas virtuais No Pro Tools Nas DAWs que eu uso Eu prefiro mandar o som mais seco Então eu boto geralmente A simulação da sala pequena Até junto um pouco mais O smic De sala Ele tem até a opção de Da sala morta Mas geralmente eu monto Nessa salinha menor mesmo Só pra gente dar uma olhada, né? Só o microfone dinâmico Só o condenser Só a sala Até pra jogar um pouquinho mais dela, né? Tudo junto Bom, e o que eu costumo fazer Geralmente é montar duas caixas Por quê? Pra ter um pouco mais de Versatilidade de timbre E como eu faço isso? Como faço isso? Botando outra caixa, lógico Deixa eu só ver se não tá travando O Pro Tools aqui Ah, tá indo Então Tocar o barco aqui Desculpa esses engasgos Porque é computador velho, né? Sabe como é que é? Bom, e o que eu faço Quando eu monto uma segunda caixa? Eu costumo deixar Só o Microfone dinâmico Tô mutando o microfone 2 Colocando o dinâmico Embaixo E como eu faço pra montar ela? Assim, eu venho na caixa 1 Eu muto Mutei agora esse aqui Tá só esse de cima Então esse som Então esse som que vocês estão ouvindo agora É o som desse microfone Completado com esse outro microfone aqui embaixo Pra meter a mesma sala, né? Eu gostei dessa caixa também Acho que nem vou mexer nela Até pra não perder muito tempo Vou só fazer o quê? Quando eu monto essa segunda sala Eu costumo cruzar os falantes diferentes Então aqui Meu meu Deus Os head coach Em cima deles Califórnia Head aqui, né? Então só pra vocês verem, né? Como ficaria o som agora? Só com uma caixa Aí só funcionando esse microfone, né? Agora com os dois E duas caixas Uma com cada microfone Se eu ligar esse aqui É pesadinho É pesadinho gravar Pro Tools Isso aqui fora E gravar vídeo É meio Meio punk Bom, mas estamos indo Bom, e por que eu faço isso? Eu gosto de ter mais de uma opção Com Aqui no Pro Tools Tanto pra No Pro Tools No Ampli 5 Tanto pra quê? Quando alguém vai gravar Ter uma melhor Sensação possível Tocando De um amplificador real Porque lógico Ah, é a mesma coisa Que um amplificador real? Não, não é Mas você consegue tirar Resultados excelentes Como se fossem amplificadores reais Consegue Como eu sempre falo É abecer você pegar Um cabeçote do Satriani Querer uma caixa Do Satriani Como eu estou usando aqui Colocar do lado Pra comparar Não vai dar o mesmo timbre Mas você tem soluções Muito boas Através dele Então eu gosto De montar o kit Dando o máximo de De sensação De amplis reais mesmo Tanto que Como eu falei Eu não utilizo o delay Mas eu costumo Deixar delay Deixar os efeitos Já nele Pra quê? Pra quando o cara Estiver tocando Ter a sensação Do som que ele vai ter Depois na DAW Eu reproduzo Os efeitos extra Bom É isso aqui atrás Não, peraí Nossa Aqui tem uma Tá explicado Por quê? Tá captando ainda Desculpa eu fazer isso Toda hora Porque eu tô Pesado Com computador velho Vou deixar por enquanto Assim malvadão Duas caixas Com três microfones Falando Bom Esse aqui basicamente É o timbre Agora começa a entrar Numa coisa Isso aqui é muito Utilizo muito Tudo quanto é estúdio Hoje tá utilizando Em tudo quanto é canto Que é o que Começar com as compressões Ou seja Esse timbre Tá bom? Tá bom Mas Vamos dar uma comprimida Vamos dar uma comprimida A mais Vamos ver aqui Tem tipo Aqui eu não vou perder Muito tempo Aproveitar que já apareceu Logo de cara o delay O delay que eu gosto De utilizar nele É esse aqui Que todo mundo conhece Que é meio que a simulação De um boss De um boss DD3 Eu tiro esse sincronizador Porque nunca vai estar Nesses BPM original Eu deixo assim justamente Para isso Quando a pessoa for gravar A maioria das vezes Sou eu Mas Geralmente bandas Quando o cara vem gravar As guitarras Se precisar gravar um solo Esse delay já dá uma sensação Bacana De Para o solo Depois Nada eu dou uma mexida Justamente porque Depois de muito ter sofrido E aí eu mudei minha cabeça Eu prefiro gravar Geralmente sem delay Colocar sempre o delay Em paralelo Na mixagem Justamente para quê? Para não embolar O som principal Da guitarra Que acaba acontecendo Acabava acontecendo muito Embolava o som E aí a hora que você ajustava Legal o timbre O timbre do delay Ficava Zoadão Então Eu deixo esses efeitos É igual eu falei Do gate Que eu não estou usando aqui Mas geralmente Eu coloco também Às vezes eu deixo Já ia lançar Aquela O famoso trocadilho Eu deixo um gate Aqui no final Justamente para dar Aquela limpada a mais Mas eu utilizo Os gates da down Bom Já botamos um delay Aqui maneiro Distorço Eu não vou utilizar Não vou utilizar sim Vou meter um Esse aqui né Overscreen Vocês já sabem o que é né Aí vamos mandar Naquela configuração padrão né Zerar o Drive Vou nem botar O ganho no toco não Esse computador Tá Lindo arrego Ah já deu uma encorpada a mais Não sei se desculpa Meu computador Ele não tá aguentando Hoje Ele tá se esforçando E o compressor Também Vou botar o compressor Que eu já uso direto Aqui Vamos inverter aqui Na cadeia né Comprimida bacana Agora sim já ficou um som Mais legal pra solo Também né Só com uma caixa E o TIE CINIC E duas caixas Caramba Tá ficando bacana Isso que eu falei Tá dando essas engasgadas Bom Tá praticamente montada O que falta Como eu falei Atualmente Que a gente utiliza Muita compressão Então pra finalizar Costumo utilizar o que? Uns hacks no final da cadeia Vou dar só uma olhada Aqui nessa mix Tem esse buzz agora Deles Que sempre vem Estourando tudo Ah show de bola Tirando esses enroscos Do computador Bom Como eu falei Antes Eu costumava Colocar as vezes Um equalizador No final Mas eu parei de fazer isso Porque o equalizador Que eu gostava bastante Era um De bandas Que eles tinham aqui Mas começou a ficar meio Zoado Tem É bacana Mas quase não utilizo O que eu utilizo bastante No final É... Cadê os... Aqui Geralmente Eu gosto de colocar um Compressor Valvulado Né? Você vê que ele Não é nem tanto a dinâmica Que ele mexe Mas ele dá um calor a mais Pro som As vezes Eu costumo utilizar Esse compressor No lugar desse Mas como esse amplio Aqui já estava Com um Timbre legal Já está Até mais abelhudo Do que eu costumo Utilizar Mas como eu falei Eu gosto de deixar Uma sobra Vou colocar ele Só no final Só para dar uma Esquentada a mais Show Show E para finalizar Mais um compressor Vamos Que esse aqui sim Eu costumo utilizar Ele mais como Limiter Mesmo E para dar Uma dinâmica Pelo amor de Deus Agora está muito Caramba Deixa eu parar Essa live Por aqui Porque Está dando Uns nervos É engraçado Quando deixa Outro amplificador Ligado Está sobrecarregando Tudo isso aqui Então vamos Só com isso Só com isso Eu gosto Eu gosto Desse compressor Aqui A capacidade Que ele tem De puxar Um brilho A mais Só que lógico Não precisa gerar Muito nele Igual Dependendo do ampere Ele dá uma medida Melhor Acho que ficou maneiro Para solo e para base Acho que eu vou Vamos ver quanto tempo tem De live Vai dar uns 30 minutos Acho que vou fazer uma graça Só Acho que vou meter um Coros atrás Trás do cabeçote No bom sentido Caramba Uma altura dessa Do campeonato Vamos ver se eles tem Ainda Acho que é esse aqui Ah, eu ganhei esse coros Aqui Eu amo ele Já vem no preset Que vem praticamente pronto É, felizmente Não está aguentando Muito esse computador Cara, mas não Ficou um time de bacana Deixar ele desligado Também Mas quando precisar Tem ele aí Só para fechar também Vamos ver como é que fica Se eu colocar um phaser Na frente também Que eu gosto pra caramba Modulações também Aquilo lá Você utiliza como você quiser Mas tem umas que eu Eu prefiro utilizar Antes do drive E outras depois É pedal, né Então fazer de pedal Dynamic Modulation Modulation Phaser 9 Nex Seria o que Esse phaser 9 Modulações Modulações É isso que eu falo, geralmente alguns pedais, alguns hacks. Aqui você coloca e já vem o timbre pronto. Então eu já montei aqui. Pior que live não tem como parar. Cara, tá pronto. Eu vou parar por aqui porque eu gostei pra caramba do timbre do jeito que tá. Bom, então é isso. That's all, pessoal. E o engraçado, sabe não? O interessante é justamente isso. A lógica que eu utilizo pra montar os timbres. Deixa eu salvar esse timbre já pra não perdê-lo. Vou chamar de Santriani. Deixar salvo. Deixa eu desligar. Então você vê, dentro desse timbre, se eu precisar pra uma gravação, eu tenho timbre com modulação, timbre pra base, timbre pra coro. Geralmente, o que eu costumo fazer depois, por exemplo, como aqui eu tenho mais três canais, eu costumo timbrar cada canal também pra quando precisar não ter que mudar muito. Que é como eu falei, às vezes você vai gravar com... Você vê que o timbre já fica bonito. Embora com ele a gente tem a possibilidade de ter vários amplificadores na mão. Então, pra um trabalho, na hora que tem a guitarra drive, eu utilizar o JCM, o Mesa Bug, e na hora de uma guitarra clean, eu utilizar um fender ou um vox. Mas é interessante também, muitas vezes, pra o mesmo trabalho, você utilizar o mesmo amplificador, o mesmo trabalho assim que eu digo, na mesma música. Só alterando, ó, o canal clean do ampli. Ó, vocês viram que ficou interessante. Ó, se eu precisar de um crunchzinho, se bem que aqui nem vai dar crunch, né? Até que deu. Você vê que eu tenho tudo num preset só. E outro ponto interessante, cadê eu? Não vou nem salvar. Porque a lógica que eu uso pra construir o Simples é a mesma. Mas agora eu vou fazer uma pequena comparação de alguns outros Simples que eu já tenho montado, pra você ver que... Ah, eu tinha que ficar tudo igual. Não, você vê a característica desse, né? Cadê? Vamos dar um... Recarregar ele. Sem o Phaser. Olha que eu já vou... Vou até deixar salvo sem o Phaser já, pra não... Atrapalhar. Yes! Diferença desse timbre, pra um timbre montado num Mark V. Cadê? Mark V? Não, Mark IV. Nossa, tem dois. Vamos nesse primeiro. Você vê como a lógica é a mesma, ó. Ah, você vê? Aqui eu tô usando o compressor de... De tubo nesse. Como se fosse um rack, né? Aqui no final, eu tô usando ele, ó. Mas, ó... Lógica a mesma. É só invertir aqui os lados, né? Dos microfones. Outra caixa que eu tenho, ó... Basicamente a mesma coisa. Se eu pegar um outro set aqui, por exemplo, de um... Angle Fireball. Angle Fireball? Não, cara. Eu tô com isso na cabeça, mas não é. É um Anger só. Sei lá qual. Esse aqui eu ainda preciso ajeitar algumas coisas que, como eu importei ele do... Como eu importei esse kit do Amplitube 4, como eu falei, ele muda... Tem alguns microfones que ele não tem. Então, por exemplo, aqui era um dinâmico duplo. Aqui não vai ter. Mas já vê que dá uma diferença grande de som. Tô mostrando aqui só os high gain montados, só pra ter uma ideia, ó. Por que que tem dois, caramba? Ah! Aqui já tá um modificado. Vamos ver mais um aqui. Cadê, ó? Mesa. Você vê a lógica mesmo, assim, mas você vê que tem característica diferente de cada amplificador. Só do... Eu monto tudo seguindo a mesma lógica, mas todos ficam com som diferenciado. Aqui, que seria um 5150. Bom, e é isso. Aqui foi mais ou menos como eu montei, né? Vamos ver se ele ainda tá travando. Cadê? Isso aqui que eu montei agora. É, o que eu montei agora ele tá dando uns bugsinho. Bugzinho? Nada, ele deu uns bugsão. Mas vamos parar por aqui, antes que a live caia, antes que venham os maus dias, eu não tenha como levantar. Bom, se vocês curtiram isso, deixa aí nos comentários. E se vocês quiserem, eu mostro como montar outros kits. Alguns são os mais clean, né? Com menos drive. Deixa eu mostrar. Handy blues? Não, não é isso. Aqui, ó. Alguns timbres mais. Com menos drive, né? É isso aí. Se vocês gostarem, deixa aí no comentário, dá like, curte, compartilha. Faz o que tem que fazer aí. Na Twitch eu não sei o que dá pra fazer, mas infelizmente eu não vou ler comentários. E é só isso. Vou ficando hoje por aqui. É nóis, galerinha.